De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, os capo-verdeanos estão entre os estrangeiros que mais adquiriram nacionalidade portuguesa no ano de 2017, com 3.022 pedidos aceitos, ficando atrás apenas do Brasil e à frente de Israel, Ucrânia e Angola. Cabo Verde também aparece em segundo lugar numa lista das 10 principais nacionalidades residentes em Portugal, com 34.986 capo-verdeanos a viverem naquele país europeu. Ainda segundo os dados do relatório da Imigração, Fronteiras e Asilo de 2017, mais de 37 mil cidadãos estrangeiros pediram à nacionalidade portuguesa um aumento de 5,2% em relação a 2016, adiantando que o SEF emitiu 28.673 pareceres, 27.362 dos quais positivos e 1.311 negativos.